O Aydar sempre colhe alguns pequenos nada, grandes absurdos, que são a cara do Brasil, esse país de castas informais em que todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Por exemplo, promotores de justiça, membros do Ministério Público, têm conseguido autorização para se afastar das funções e concorrer a cargos públicos, às eleições. Até aí tudo bem, só que esse afastamento se dá com salários integrais. Ele deixa de trabalhar, ele deixa de servir ao Estado, ele vai tentar um salto ou uma nova carreira, não deveria ser carreira, mas assim é tratado aqui no Brasil, a carreira de político, mas tudo isso com risco zero, porque caso não dê certo, ele volta. E enquanto estiver fora, não vai mais prestar serviços à população, vai ficar recebendo dinheiro sem fazer nada. Aydar, como é que pode, como é que pode alguém que faz parte do aparato que existe, exatamente para defender o que é justo, se comportar dessa maneira e ter autorização para fazê-lo? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila Gagla. Bom dia, ouvinte. Megali, poder não pode. E o problema é que não pode, segundo a Constituição Federal. Artigo 128, parágrafo 2, estabelece as vedações aos membros do Ministério Público. É vedado exercer qualquer outra função pública, salvo uma de magistério, e exercer atividade político-partidária. Aí eles pegam uma brecha, Megali, e é uma brecha pelo seguinte, porque essa parte de exercer atividade político-partidária, ela foi incluída na Constituição com a reforma do Judiciário, que é a Emenda Constitucional 45, de dezembro de 2004. Como ela foi incluída em 2004, quem entrou antes de 2004 e diz, Não, peraí, eu já tinha direito adquirido. Só que, Megali, o entendimento que se tem é o anterior, que é esse. Não pode exercer qualquer outra função pública. E isso está textual na Constituição. Apesar disso, inventam essas teorias de direito, né, que não, não é bem assim, quem entrou antes de 2004. E, na prática, é o seguinte, procuradores-gerais de justiça, aqui em São Paulo, em dois casos, deram autorização para que promotores se afastem seis meses antes da eleição, recebendo não só salários, salários e demais vantagens, que a gente sabe que acumula bem e fura de longe o teto constitucional, salários e demais vantagens, para se candidatar e concorrer às eleições seis meses antes das eleições. Ou seja, isso, na verdade, é o financiamento público de campanha, né, Megali? Porque a gente está pagando para o cara se candidatar, concorrer, se perder, volta para o posto. É, assim fica fácil, né? Ó, aí até eu, né, aí até eu, fico três meses fazendo campanha, quatro meses fazendo campanha, a Sheila pagando o meu salário, e aí eu não tenho nenhum voto, e volto, todo bonitão, para o mesmo posto em que eu estava, sendo que eu continuei recebendo o meu salário. Quando a gente se depara com alguns absurdos assim, é sempre bom a gente fazer a comparação com o setor privado, onde isso jamais aconteceria, jamais. Por que então pode acontecer no setor público como se a nossa grana fosse infinita, no meio de uma crise? É uma fruta. Diga aí, Dara. E tem outro problema que é o seguinte, é grave isso, ainda que se entendesse que pode, é imoral, é antirrepublicano, é absurdo, pelo seguinte, o sujeito vai, concorre às eleições, volta para o cargo, e aí ele pode processar, ele pode investigar, com todas as prerrogativas que um membro do Ministério Público tem, aquele sujeito que ganhou a eleição dele, que eventualmente tenha ganhado a eleição. E outra coisa, quem financia a campanha, fora o dinheiro público, quem financia a campanha desse promotor? Uma empresa, ou financiamento privado por empresa, está proibido, né, claro. Mas assim, o diretor de uma empresa, na pessoa física, pode doar. E se depois a empresa deste diretor fizer alguma irregularidade, cometer alguma coisa, como vai atuar esse membro do Ministério Público na fiscalização? E como ele vai fiscalizar as contas de outro partido político, ou mesmo, dá parecer, pela cassação ou não, de outro candidato, se todas essas ações dele podem estar vinculadas a um projeto político pessoal futuro? Porque se ele pode só se afastar para tentar a eleição, qualquer ação pode estar vinculada, sim, a um projeto político pessoal futuro. É uma loucura a gente admitir isso a essa altura do campeonato da institucionalidade brasileira. É mais um retrocesso aberto, né, franco. Agora, Aydar, a gente está falando disso aqui porque tem essa discussão no Supremo, uma associação entrou com reclamação contra essa permissão. Que caminhos isso deve tomar? Porque a gente está falando deste ano eleitoral especificamente. O que dá para a gente esperar aí de quando o Supremo avalia isso? Se abre uma prerrogativa? O que dá para a gente dizer? A Associação Brasileira dos Juristas para a Democracia entrou com uma reclamação. Reclamação é o seguinte, Sheila, eles entendem que já existe uma decisão do Supremo que proíbe isso, então você não precisa passar pelas instâncias todas, você entra com uma ação diretamente no Supremo Tribunal Federal. e eles entraram no Supremo Tribunal Federal. Essa ação deve ser julgada muito brevemente, tá? E ela tem por base uma outra ação do Supremo Tribunal Federal que já tinha dito que membro do Ministério Público, reforçado isso que diz na Constituição, que eu disse primeiro, reforçado que membro do Ministério Público não pode ter nenhuma outra atividade, nenhuma outra função pública, muito menos exercer a atividade política partidária. Mas aí é que tá, a decisão do Supremo não tratava de eleições, não tratava de atividade política partidária. Tratava de membro do Ministério Público ocupar outras funções públicas. E o Supremo veio e reforçou há alguns anos, membro do Ministério Público só pode exercer, não pode exercer nenhuma outra função pública, salvo essa de membro do Ministério Público, com exceção de magistério. Professor, o cara pode ser, ponto. Mas como essa decisão do Supremo não disse, proibida também atividade política partidária textualmente, aí se considera que não tá proibido. Por isso essa associação entrou com essa reclamação, pra que o Supremo diga agora, de forma muito mais clara, exercer atividade política partidária. Ninguém é obrigado a ser membro do Ministério Público. E um membro do Ministério Público, se quer ter os direitos políticos pra concorrer, perfeito, pede exoneração. A gente tem exemplos recentes de gente que fez isso, pediu exoneração, juiz, tem algumas carreiras de Estado, eu costumo dizer que, assim, o exercício de determinadas carreiras de Estado traz ônus. Traz muitos, mas muitos bônus, mas traz ônus. E um deles é não exercer atividade política partidária. Membro do Ministério Público, juiz, membro de tribunais de contas, se quiser exercer atividade política partidária, pede exoneração, sai da carreira e vai tentar a vida no mundo político. Perfeito. Agora, afastar sem nenhum prejuízo, depois voltar pro posto, pra usar esse posto em benefício de um projeto político pessoal, se a gente admitir isso aí, o retrocesso institucional que a gente vem vivendo há alguns anos, chegou num nível inimaginável. Pede pra sair, né? O famoso pede pra sair. Vamos ver se a gente se respeita como país, porque permitir esse tipo de coisa é típico de República de Bananas, em que as regras não valem.